Olá, amigos! Que a paz de Jesus esteja sempre com vocês. Aqui é Paulo Prado, idealizador deste canal No Plano Maior. Sejam bem-vindos ao nosso programa Conversa com os Amigos, onde eu respondo as perguntas de vocês dentro da doutrina espírita. Agora, amigos, finalmente chegamos aos 100 mil inscritos. Estou muito feliz com essa conquista, pois são 100 mil pessoas que estão sendo tocadas pelo amor de Jesus através dos conhecimentos dados pela doutrina espírita. Quantas cidades tem esse número de habitantes? E esse trabalho de formiga que eu faço por vocês chega a 100 mil almas agora. A alegria é enorme e torço para que eu sempre seja capaz de levar a paz e a reflexão a todos vocês através do canal No Plano Maior. Em breve, para comemorar essa marca, teremos um programa especial contando a história da minha ideia em criar esse canal. Meu muito, mas muito obrigado mesmo, meus amigos. Nesse programa, eu vou responder uma pergunta, passada essas eleições tão tumultuadas e de certa forma muito tristes para todos nós. Então, vamos ver o que a Carmen me escreveu. Carmen, em primeiro lugar, tenho que explicar um pouco sobre o papel do Brasil exposto no livro que você citou, que foi psicografado em 1938, em 1938, por Chico, uma psicografia que foi escrita pelo espírito de Humberto de Campos, que depois ficou conhecido também por Irmão X. Nesse livro, Humberto de Campos nos mostra o processo da decisão de quem administrava o nosso planeta, Jesus e seus aconselhados, para fazer desse lugar que eles encontraram, aquele que viria a ser o nosso país, o Brasil, que também é a sede do Evangelho de Jesus no mundo, e que também, que no futuro, irradiaria a luz, paz e fraternidade para todos os povos do planeta. Em um determinado trecho do livro, Jesus, que é quem governa o nosso planeta, é muito claro em uma conversa com Ismael, que é um de seus colaboradores, sobre os planos para o Brasil. Ismael, preocupado com a política do nosso país na época do descobrimento, pergunta, Senhor, não tereis um meio direito de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? Terra de Santa Cruz, explicando um pouquinho aqui, interrompendo a leitura, foi o segundo nome do nosso país. O primeiro foi Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz e, em terceiro, o Brasil. Agora, prestem atenção nessa continuação. Infelizmente, Portugal, que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, remanescente dos antigos fenícios, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe otorgou nesses últimos anos. Até aos meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmesuradas ambições. Na velha península já não existe o povo mais pobre e laborioso da Europa. O luxo das conquistas lhe amoleceu as fibras criadoras e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho. E qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob o amontoado de riquezas fabulosas. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. E, se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitando aprenda, na dor e na miséria, as lições sagradas da experiência e da vida. Essa fala de Jesus explica muito bem o que é o povo brasileiro. Somos a paga dos erros cometidos por nós mesmos em outras vidas, no caso, dos portugueses e, antes dele, dos finícios. Aqui não foi colonizado por espíritos iluminados e sem devedores. O Brasil não é resorte de descanso, é hospital de recuperação. O Brasil não foi feito para exibir santos, mas sim para regenerar seres. Mas, considerando o Brasil de hoje um país desigual, elitista, racista, homofóbico, onde grande parte das pessoas ouvem os verdadeiros absurdos, entre palavrões, ofensas e mentiras de quem deveria nos representar, e aqui não falo de um ou de outro, e sim de fatos que ocorrem todos os dias. E basta vocês olharem para o cenário e reconhecerem esses fatos. Um país em que há fome que devora nossos irmãos necessitados, vivendo num país tão rico, uma fome que chegou a ser posta em dúvida. E respondendo a Carmen diretamente, como o Brasil pode ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho com tantas mazelas que vemos hoje? Carmen, se quisermos um Brasil melhor, precisamos nos atirar certos, serenos, firmes, seguros e confiantes na construção desse futuro. Conscientes de que somos todos iguais. Qualquer discurso que diga, entre aspas, nós somos melhores que eles, eles são os inimigos, que eles devem morrer, que não devemos aceitar isso ou aquilo, só vai contra o nosso país. E vai contra o destino do nosso país descrito nesse livro, que é de nos tornarmos o grande centro do amor de Jesus nesse planeta. Não somos a maior pátria espírita à toa. Temos responsabilidade com esse fato. A responsabilidade de juntos estarmos no amor de Cristo para levar a humanidade a conhecer o bem da caridade, do perdão, da união. Temos que ser o país do amor e não o contrário. Vai de cada um de vocês que estão ouvindo o que eu estou falando a fazer a reflexão de como está sendo sua colaboração nesse momento. reflita, ore e sinta a paz de Jesus no coração. E que Deus abençoe o nosso país. Tá bom? Gente, hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado, que vocês tenham uma excelente semana e até o próximo domingo. E mais uma vez, muito obrigado por atingirmos a marca de 100 mil irmãos acompanhando esse canal. Que Deus nos abençoe a todos. Tchau, gente. Tchau, gente.